Alô meu amigo, Vilmar Ferreira, divulgação, o potência do Tocantins. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. As nadourinhas voltaram, e eu também voltei. Pousar nos velhos, ninho, um dia eu deixei. Nós estamos na dorinha, que boa que vem, à procura de amor. Às vezes volta pra casa, ferida, machucada. Mas volta pra casa, batendo suas asas de grande dor. Igual a andourinha, que partiu sonhando, mas foi tudo em vão. Existe felicidade, porque, na verdade, uma andourinha voando sozinha não faz verão. Alô meu amigo, Erna Esmalta, baixa a agulha que a moda é boa, menina. Chicota, chicota, chicota. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. As andourinhas voltaram, e eu também voltei. Pousar nos velhos, ninho, um dia eu deixei. Nós estamos na dorinha, que boa que vem, à procura de amor. Às vezes volta pra casa, ferida, machucada. Mas volta pra casa, batendo suas asas de grande dor. Igual a andourinha, que partiu sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque, na verdade, uma andourinha voando sozinha não faz verão. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Alô meu parceiro DJ Chaga, filhos. O Moral do Piauí, tamo junto, meu irmão. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Meu amigo louco, tô, vim pedir sua atenção. Vim falar de um grande amor, que em pouco tempo acabou, mas feriu meu coração. A saudade dói demais, não consigo te esquecer. Vim falar desta paixão, meu amigo louco, tô. Diga pra ela, meu amigo louco, tô. Diga a verdade, fala pra ela, veja só como eu estou. Alô meu amigo, Vilmar Ferreira, divulgação, o potência do Tocantins. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Diga pra ela, meu amigo louco, tô. Diga a verdade, fala pra ela, veja só como eu estou. Diga pra ela, meu amigo louco, tô. Diga a verdade, fala pra ela, veja só como eu estou. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins. Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar. Uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Me ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar. Me ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar. Desvia da serra brava, das maré forte do mar. Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar. Me ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar. Desvia da serra brava, das maré forte do mar. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Porque ela é amorosa e sabe amar. Desvia da serra brava, das maré forte do mar. Ensinei ela a tirar e puse o metralhador. No combate de uma guerra, será ela vencedora. Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha do tenente, da marinha brasileira. Música Ensinei ela a tirar e puse o metralhador. No combate de uma guerra, será ela vencedora. Música Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha do tenente, da marinha brasileira. Música E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Música Porque ela é amorosa e sabe amar. Música 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 Fiz um churrasco lá em casa outro dia. Convidei os meus amigos para comer à vontade. A sacanagem que eu fiz sou muito boa. Prometi uma leitura, mas eu vou falar a verdade. Comprei um bofe, quatro quilos de farinha. Tinha pimenta e cachaça e também muito carvão. Quando a fumaça subia no meu quintal. Parecia um vendaval e o bofe deu pra multidão. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Música Fiz um churrasco lá em casa outro dia. Convidei os meus amigos para comer à vontade. A sacanagem que eu fiz sou muito boa. Prometi uma leitura, mas eu vou falar a verdade. Comprei um bofe, quatro quilos de farinha. Tinha pimenta e cachaça e também muito carvão. Quando a fumaça subia no meu quintal. Parecia um vendaval e o bofe deu pra multidão. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Pensei que o bofe não dava, mas o bofe deu. Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar. Pra qualquer hora, espero você ligar. Liga pra mim, não vou lhe esquecer. Eu estou louquinho, pra falar com você. Liga pra mim, não vou lhe esquecer. Eu estou louquinho, pra falar com você. Liga pra mim, não vou lhe esquecer. Eu estou louquinho, pra falar com você. Liga pra mim, não vou lhe esquecer. 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 Çağafoança Maintenant O som, amor na cama Alô, paixão Desligue, vai dormir Ou não Desligue, vem aqui Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonado pela madrugada Eu uso as batidas do seu coração Gatinha, eu não sei aonde você mora Me diz aonde é que eu vou buscar agora Tão maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, vou falar só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Ou não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desligue, vai dormir Ou não Desligue, vem aqui Alô, paixão Fala se me ama Ou não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desligue, vai dormir Ou não Desligue, vem aqui Oh! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.